O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô a flor da idade Melhor se arrepender do que passar a vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quemca Eu não quero que você se entenda Que o meu amor é amor de quemca Eu sento, eu te sente Eu sento, eu te sente Eu sento, eu te sente Assim é a gente Que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Hoje é bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô a flor da idade Melhor se arrepender do que passar a vontade Eu espero que você se entenda Eu espero que você se entenda Que o meu amor é amor de quemca Eu não quero que você se entenda Que o meu amor é amor de quemca Eu sinto, 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 eu Isso aqui é a forró? O senhor! Isso é a forró do leiro Bora pegar o seu menino Vem, vem O parceiro Isaac vai aqui Desce menino, rebolando, quero ver Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela vai descendo, vai descendo Desce com o bumbum tremendo Ela vai descendo, vai descendo Ela vai descendo, vai descendo Bora menino! Desce menino, rebolando, quero ver Desce menino, rebolando, quero ver Desce menino, rebolando, quero ver Fui botar pra moer Desce menino, rebolando, quero ver Desce menino, rebolando, quero ver Fui botar pra moer E pra cantar comigo é ele Meu parceiro Viana Digitais do forró Deixa comigo, meu parceiro É o mix E aí? Ela vai nascer, vai nascer, vai nascer Ela vai nascer, vai nascer, desce o bubu treme E bota pra moer E bota pra moer Sucesso do Brasil Vamos lá Ela vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Ela vai nascer, vai nascer, desce o bubu treme Ela vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Bora menino E bota pra moer E bota pra moer E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da turma toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar a arma é quando começar o sol A mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar a arma é quando começar o sol E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar a arma é quando começar o sol E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar a arma é quando começar o sol E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar a arma é quando começar o sol E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar a arma é quando começar o sol E aими nasal também vai gerar o sol E a mina é louca, ela toma toda E a protocida é quando começar o sol E a mina é louca, ela toma toda E a mulca de mim é o sol Essa menina de shortinho é uma loucura quando eu danço com ela e é agarrado na cintura Essa menina de shortinho é uma loucura quando eu danço com ela e é agarrado na cintura Quando eu chego na festa, eu faço uma gudim dos cabelos É desse jeito que eu gosto de dançar, é desse jeito que ela gosta de mexer É desse jeito que eu gosto de dançar, vamos pôr ele até o dia amanhecer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer, isso é forró delírio, vai até o amanhecer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer, eu santo forró delírio, você também vai mexer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer, isso é forró delírio, vai até o amanhecer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer, eu santo forró delírio, você também vai mexer Essa menina de chastinho é uma loucura Quando eu danço com ela é agarrado na cintura Essa menina de chastinho é uma loucura Quando eu danço com ela é agarrado na cintura Quando eu danço com ela é agarrado na cintura Ela balança a budinha, saiu de ir nos cabelos Quando eu danço com ela é agarrado na cintura Ela balança a budinha, saiu de ir nos cabelos Desse jeito que eu gosto de dançar É desse jeito que eu gosto de mexer É desse jeito que eu gosto de dançar Com a ordem linda até o dia amanhecer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer Você é forró delírio e amanhecer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer Dançando forró delírio você também vai mexer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer Você é forró delírio e vai até o amanhecer Nós bota é pra moer, nós bota é pra moer Dançando forró delírio você também vai mexer Valeu, meu parceiro, tô aí Obrigado pela atenção, meu rei Tô aí, um bagadão Compositor moral Fala, bebê Sucesso Sepo Rodolírio Uou Essa é o meu patrão Carlelson Vaqueiro Tamo junto Quando tudo começou Eu tinha uma sexta-feira Eu tava na balada Eu tava na zoeira E ela chegou Me perguntando Se eu saia solteira Eu tava namorado E aí eu perguntei pra ela Que eu tome, me leve e solto Aí eu respondi pra ela Que eu tome, me leve e solto Quase me beijo Chegue e me beijo Você me perguntou Se eu tava solteira Quase me beijo Chegue e me beijo Você me perguntou Se eu tava solteira Quase me beijo Que eu tome, me leve e solto Se eu tava solteira Se eu tava solteira Quase me beijo Que eu tome, me leve e solto Que eu tome, me leve e solto Se eu tava solteira Eu tava na balada Eu tava na zoeira Ela chegou Me perguntando Se eu tava solteira Ou tava namorado Aí eu respondi pra ela Que eu tome, me leve e solto Eu respondi pra ela Que eu tome, me leve e solto Quase me beijo Vem Eu tô solteira Então desvontera Ou O que eu digo Vem Sephora ali Vamos tirar Ela falou que quer namorar Não dá Esse tipo de relação Eu não sou um cara certo Mas se quiser ficar Proficado Eu prometo que meu corpo te empresta Eu prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Tu fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Sephora ali Abraça meu parceiro Isaac O braqueiro Morar Junto Misturar Vamos embora Ela falou que quer namorar Não dá Esse tipo de relação Eu não sou um cara certo Mas se quiser ficar Proficado Eu prometo que meu corpo te empresta Eu prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Tu fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Vamos combinar assim É só ligar pra mim Então fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Vamos combinar Sabado cá nos paredões do Brasil É forró delírio Chacoalhando o rabo Quase chacoalhando o rabo Lambada vem Você quer dançar então vem Vem que vem que vem que tem Vem pro meu desbateiro Aquela lambada vem Você quer dançar então vem Vem que vem que vem que tem Vem pro meu desbateiro Misturei um lambazuc com o tal do piseiro Toma aqui, toma aqui, toma, toma Aqui tem piseiro Você quer dançar então vem Vem que vem que vem que tem Vem pro meu desmanteiro Que a lambada vem Você quer dançar então vem Vem que vem que vem que tem Vem pro meu desmanteiro Misturei lamba junto com o tal do piseiro Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Aqui tem piseiro Aqui tem piseiro Desceu, sacudiu Balançou, dançou Desceu, sacudiu Dançou, balançou Desceu, sacudiu Balançou, dançou Misturei o lamba junto com o piseiro Estourou Toma aqui, toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Aqui tem piseiro Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma, toma Vem que tem piseiro Au no, no, vamos lá Tiri, tiri, tiri Fique com a novinha aqui no Novena Não vou jogar volta toda hora Com assim que eu passo mal O bolo é assim Sem ele, sem bezeira Ainda nem ligou pro show Eu me vejo ela lá pra cerca E na coxina ela jogava o rabetão E lá na cerca ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão E na sombra imunda quase nada onde temzão E na coxina ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão Sem ele, sem bezeira Ela nem ligou pro show Eu cheguei ela lá na cerca E na coxina ela jogava o rabetão 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 A novinha tudo louca, com meu paredão batendo Fica na balança, volta pra sacudir A novinha vem mexer O swing é envolvente, a pegada é diferente A novinha vai descer Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo A novinha tudo louca, com meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo A novinha tudo louca, com meu paredão batendo Eu vou ligar meu paredão, hoje eu vou botar pressão As meninas do rabetão, desce com o bumbum tremendo Vou ligar meu paredão, hoje eu vou botar pressão As meninas do rabetão Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca, com meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca, com meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca, com o bumbum tremendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca, com meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca, com meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo, sobe com o bumbum tremendo As alvinhas tudo louca e o meu paredão batendo As alvinhas tudo louca e o meu paredão batendo Olha o sominha, olha ali Sucesso do Lidicite, tá pegado ali Vamos lá, vem lá Olha aí Kelly, eu sou um acolhador Com esse véio manda que você volte pra mim Da mesma forma que te abraça um beijo aconteceu naquela vez Pelo amor eu sei que eu vou esperar Vem você, você quer e não vai dar Dessa vez eu não errei em tentar Será que não vai, não vai, não vai, escute essa frase Uma declaração leve para você O que é que eu vou fazer se um dia eu te perder Vem cá, vem me amando Vem a paixão e a tarde vai Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu sempre esqueci, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu sempre esqueci, não quero mais seu amor Eu te amei, eu fui bem Você não deu valor Volte pra mim Eu sempre esqueci, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu sempre esqueci, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu sempre esqueci, não quero mais seu amor Volte pra mim Kelly, eu estou acostumado, pois se vai mudar de você Volte pra mim, da mesma forma que te abraça Um beijo aconteceu daquela vez Eu adoro, sei que eu vou te esperar Viver sem você que ele não vai dar Dessa vez eu não errei em tentar Escute a sua frase, eu vou te agradecer Vou ver para você, e o que é que eu vou fazer? E se um dia eu te perder, vem cá, vem me amar Vem a paixão, vem a dar demais Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Mas se não esquece, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Mas se não esquece, não quero mais seu amor Eu te amei e eu cuidei Você não deu valor Desaparece, esquece Agora não, volto pra você Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu te esquece, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu te esquece, não quero mais seu amor Sucesso Forró, delírio Salve ali Salve ali no bairro Quando vinha me parou Quero passar fim de semana Comigo fazendo amor Isso aí gosta Quem precisa me chamar Quando chega lá no carro É sequência de Soca, soca 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 Que delícia vai Soca Ai Ai bebê Soca 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 Soca, 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 soca E delícia a beber Tava linda ali no baile, a novinha me parou Já passa fim de semana, comigo fazendo amor Isso aí gostei Quem precisa me chamar Quando chega lá no carro Isso é pensar em soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca E delícia a beber Terirê, terirê, xaralá Terirê, xaralê, xaralá Sepa Rodelírio, sucesso fruta nativa Tá pegado no bebê Já não sei o que fazer Pra ter teu prazer O que será de mim Viver sem você Por favor, volta pra mim Coração chora por ti Seu idade não tem fim Sozinho outra vez Não sei por que tudo acabou Essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo acabou Essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Oh, Lara Vem e volta pra mim Lara O solido não tem fim Lara Vem e volta pra mim Lara O solido não tem fim Já não sei o que fazer Pra ter teu prazer O que será de mim Viver sem você Por favor, volta pra mim Coração chora por ti Coração chora por ti Coração chora por ti Solidão não tem fim E outra vez Não sei por que tudo acabou A razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo acabou A razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Oh, Lara O solido não tem fim Vem e volta pra mim Vem e volta pra mim Lara O solido não tem fim Lara Vem e volta pra mim Lara Solido não tem fim Vamos e bora Tu tá pensando que minha vida se eu julgo é você Não dá nada tu tá muito tempo vendo Rejeitando loucas por medo de perder Seu calor, seu cavale é de ser Eu te traí, ó você começou e eu só devolvi Pode ir, de você eu já não sinto falta Já tô cansado de sofrer, para que tá feio Meu coração tá de armazenamento cheio Eu já me decidi, eu vou te deixar ir E vou ficar no pau, meu lugar é aqui Já tô cansado de sofrer, para que tá feio Meu coração tá de armazenamento cheio Eu já me decidi, eu vou te deixar ir Eu vou ficar no pau, meu lugar é aqui Tô pensando que minha vida se eu julgo é você Não dá nada tu tá muito tempo vendo Rejeitando loucas por medo de perder Seu calor, seu cavale é de ser Eu te traí, mas você começou e eu só devolvi Fode ir, de você eu já não sinto falta Já tô cansado de sofrer, para que tá feio Meu coração tá de armazenamento cheio Eu já me decidi, eu vou te deixar ir Eu vou ficar no pau, meu lugar é aqui Já tô cansado de sofrer, para que tá feio Meu coração tá de armazenamento cheio Eu já me decidi, eu vou te deixar ir E vou ficar no pau, meu lugar é aqui Você vai beber cachaça, eu tô no ponto Que delícia, bebê Você não sabe o que é amor, bebê Já regulei o som e já preparei a piscina Já chamei a Fernanda e ela vai trazer uma prima Cigarro eletrônico, ela tá segurando O Jafá Rodinho é boa, ela é que tá no comando O Jafá Rodinho é boa, ela é que tá no comando Sentando, 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 sentando Ela superou, ele tá no paredão Ela superou, ele tá no paredão Cigando, 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 Cigando Ela superou, ele tá no paredão Cigando Já regulei o som e já preparei a piscina Já chamei a Fernanda e ela vai trazer uma prima Cigarro eletrônico, ela tá segurando O Jafá Rodinho é boa, ela é que tá no comando O Jafá Rodinho é boa, ela é que tá no comando Sentando, 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 sentando Ela superou, ele tá no paredão Cigando, 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 Cigando Ela superou, ele tá no paredão Cigando, sentando, sentando, sentando Ela superou, ele tá no paredão Cigando, 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 Cigando Ela superou o eixo Tão no paredão sentando Xerere 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 Se não puder Macho dá O seu amigo ali Queiro, baby Sucesso Ela vivia de balada em balada De um reggae pro outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha travada Rebolando, sem dó e sem pudor Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela desse corpo gostoso Agora é meu, só ando cheirosa e bem vestida É um amor pra toda vida Porque eu cuidei Eu dei valor Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei seu amor Eu cuidei Eu dei valor Eu ganhei Eu ganhei seu amor Ela vivia de balada em balada De um reggae pro outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha travada Rebolando, sem dó e sem pudor Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela Desse corpo gostoso Agora é meu, só ando cheiroso e bem vertida É um amor pra toda vida É um amor pra toda vida Eu cuidei Eu ganhei Eu ganhei seu amor Eu ganhei meu, só ando cheiroso e bem vertida Eu ganhei meu amor pra toda vida Eu ganhei meu, só ando cheiroso e bem vertida Eu ganhei meu, só ando cheiroso e bem vertida E ela perde perna e tapita uma pava com E ela gasta o meu dinheiro Eu tô pau de janteiro, ela pene, pene, tapeta, me toma, me toma e vale que ela gasta o meu dinheiro A mulher boa tem que ser uma novinha, quando a gente chega nela ela dá uma gemidinha A mulher boa tem que ser uma novinha, quando a gente chega nela ela dá uma gemidinha Essa menina é muito perene, um gemidinho que mexe com a mente Ela tem 15, meu pio tem 60, esse leriado por rei E ela pede, pene, tapeta, me toma, 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 vale que ela gasta o meu dinheiro Eu tô pau de janteiro, ela pene, pene, tapeta, me toma, toma, vale que ela gasta o meu dinheiro Ela pede, pene, tapeta, me toma, 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 vale que ela gasta o meu dinheiro Eu tô pau de janteiro, ela pede, pene, tapeta, me toma, 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 vale que ela gasta o meu dinheiro Eita que janteiro, velho Abre a mão e solta o som e toca, forró dele Ai, meus pirriãs Solta a pressão, menina O delírio chegou E vai Vai descendo, vai trabalhando Mone na da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho, garanto, não falta não Eu monto aqui no meu cavalo, que hoje vai ser pressão Simbora, bebê André, dentro do meu caminhão Mas ela ficou champada Ela ficou champada Enfinando o rabetão Desse jeito, velho, se acaba Ela ficou champada Enfinando o rabetão Desse jeito, velho Mone na da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho, garanto, não falta nada Eu monto aqui no meu cavalo, que hoje vai ser pressão Simbora, bebê André, dentro do meu caminhão Mas ela ficou champada Ela ficou champada Enfinando o rabetão Desse jeito, velho, se acaba Ela ficou champada Ela ficou champada Enfinando o rabetão DJ Hilton Marley Ficou champada Ela ficou champada Enfinando o rabetão Desse jeito, velho, se acaba Ela ficou champada Ela ficou champada Enfinando o rabetão Sucesso, vem! Viva! Meu patrão Wilson, Estúdio V7 Vai, Marnó! DJ Joel Rutz Cláudio São Luiz Viva! A réplica, menina Se forra, menina Chora na bota Aperta, a cunha Arrocha, e desce E vem! Sobre, menina A gente vai mandar A novinha do que te espero Quero ver flexionando O cidadão de perna aberta A gente vai mandar A novinha do que te espero Quero ver flexionando O cidadão de perna aberta E quando o Leozinho manda tu flecha, o sol na tua xereca E quando o Leozinho manda tu flecha, o sol na tua xereca Vai! Vai! Chegou! Seu delírio Olha o Leozinho que vai mandar morrer, é tu fico esperto, quero ver flexionado, sem ladrão de perna aberta Leozinho que vai mandar morrer, é tu fico esperto, quero ver flexionado, sem ladrão de perna aberta E quando o Leozinho manda tu flecha, o sol na tua xereca É o primeiro do Brasil Na hora da quarentena E quando o Leozinho manda tu flecha, o sol na tua xereca Fica em casa Fica em casa Ai! Seu delírio E quando o Leozinho manda tu flecha, o sol na tua xereca Fica em casa Fica em casa Espere instantânea Bora, REDO! Se quer videos Melhor desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é louco, o forró é muito no chão A mulherada gosta de eu aquele campeão Se for dinheiro, pega, se não tem, pega também Respeita minha cultura pros meu povo Não bebe nada, ninguém vai estar no interior É tão demais, a noite acaba O sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que pisou no meio do sol quente Pois tá no interior, é tão demais, a noite acaba O sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que pisou no meio do sol quente Saquei a porra dele! Vai! Fala na bota! Se quer virar melhor, desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Tem a casa na praia, tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é louco, o forró é muito no chão A mulherada gosta de eu aquele campeão Se for dinheiro, pega, se não tem, pega também Respeita minha cultura pros meu povo Não bebe nada, ninguém vai estar no interior É tão demais, a noite acaba O sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que pisou no meio do sol quente Pois tá no interior É tão demais, a noite acaba O sol batendo e o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que pisou no meio do sol quente Chama na bota! Saquei a porra do lírio! Ela vai pro desanjo a fim de te esquecer O problema é grave, mas quando grave já tem Ela vai usar tudo assim o combo De copo na mão vai trocar o terror Tá preparado? Chegou com as amigas, tá doido do par Tá te esquecendo, minha base tá pra cá Saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Essa aqui é a porra! Ela vai pro desanjo a fim de te esquecer O problema é grave, mas quando grave bater Ela vai usar tudo a seu favor De copo na mão vai trocar o terror Tá preparado? Chegou com as amigas, tá doido do par Tá te esquecendo, minha base tá pra cá A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Bora virar lá, Ferraz